Que solinho mais cabuloso é esse que não houver sensação? Taqueiro e recalma Oh, 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 o mozano e o mozano Ei, amor, é, tá Calma aí, Magmota, calma aí, Magmota Ei, quem vem aqui mais? Esse é o netinho da vida Ela me fala o que quer, depois fala o que quer Bebida novinha, doidada, porra, essa menina Ela me fala o que quer, depois fala o que quer Bebida novinha, doidada, porra, essa menina Ela me falou que carrei-me bebida Que bala pra picar na brisa, na brisa Falei bebê, então toma uma balinha Que hoje tem exercitita, cheio de namina Ela me falou que carrei-me bebida Que bala pra picar na brisa, na brisa Falei bebê, então toma uma balinha Que hoje tem exercitita, cheio de namina Falei um balda aí, cheio de raço de rua Com o salão de cor de cor, porra, porra Eu tô com uma cê, tá bombando aí, viu, peraí Basta, cara, amor, é, está Meu amigo, olha aquele sangue de papá Quando tô falando aqui no estúdio aqui Ela me fala o que quer, ei, tô, sei Ela me falou que carrei minha bebida, que bala pra pica na brisa, na brisa Falei bebê, então tomo uma balinha, que hoje tem excedida, sei o que está bem Ela me falou que carrei minha bebida, que bala pra pica na brisa, na brisa Falei bebê, então tomo uma balinha, que hoje tem excedida, sei o que está bem Atenção, paredão, pega o controle e aumenta no palo Que é bom aqui, que é o gato dele É uma gatinha do caraqueiro do jeito que eu tô falando dele E eu fiz a luta de pachorra e deu o caraque E deu o caraque, deu o caraque, deu o caraque Eu tenho um MC, quer